Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez professor Lucas, professor de artes e ciência e continuando na nossa série de desafios, trago mais um desafio super legal para vocês. Espero que vocês tenham gostado dos desafios, procurei pegar alguns desafios fáceis, outros difíceis e outros mais ou menos. Para o nosso desafio de hoje a gente vai usar o nosso famoso cabo de vassoura, tá? Professor, vai lá, eu vou lá, desrosco o cabo da vassoura da mamãe e pego o cabo. Professor, tem que ser cabo? Tem que ser o cabo, tá? Se for maior assim, melhor. Se for menor, não tem problema, tá? Posição inicial do nosso desafio. Eu vou pegar nosso cabo de vassoura, vou pôr atrás do meu joelho e vou agachar, prender ele com o joelho. Se eu fizer muita força com o bumbum para baixo, vai doer aqui, porque eu vou apertar. Então, fiquem nessa posição. Eu não posso usar as mãos, tá? Não posso usar minhas mãos. Posso usar o cotovelo, o braço? Pode, tá? Não pode, não poderia, mas eu vou deixar, tá? Para ficar o desafio um pouquinho mais fácil. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar passar uma perna, passar, não posso pôr a mão no chão, passar a outra e equilibrar meu cabo de vassoura aqui na coxa, tá? Então, posição inicial, atrás do joelho, vou agachar, tá? Não posso usar as mãos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou prender com o pé, ó. Prendi. Não posso deixar relar no chão. Passo a perna para trás. Abaixo. Empurro. Não posso pôr a mão no chão. Ó, desequilibrei, caiu no chão. Aí eu começo do zero, tá? Por que para usar o braço? Para ficar mais fácil para vocês, tá? Para vocês treinarem, para vocês aprenderem com o braço, tá? Porque é um desafio um pouquinho mais difícil, precisa de muito equilíbrio, força. Então, para facilitar um pouquinho para vocês. Posição inicial. Vou começar. Travo bem com essa perna, ó. Travei, ó. Ele não vai no chão, ó. Estou segurando, ó. Passei. Agora é a parte mais difícil. Por quê? Porque eu não posso fazer isso no chão. Aí. Daqui, eu posso voltar lá para o meu começo. Ó. Sem usar as mãos. Travei. Travei. Vou fazer de novo, tá? Não faça com pressa. Façam devagar. Posição inicial. Atrás do joelho. Vou prender. Tá? Agora comecei meu desafio. Dica, ó. Tento forte com uma perna. A pontinha não pode gelar no chão. Subir. Ajeito. É a parte mais difícil agora. Agora eu vou voltar para a minha posição do começo. Foi. É um pouquinho difícil. Canso um pouquinho. Por isso que eu vou deixar vocês usar o cotovelo. Tá? Correto? Vamos mais uma vez. Então. Posição inicial. Vou fazer de frente para vocês agora. Posição inicial. Um, dois, três. Comecei. Sem pôr a mão no chão. Aí. A primeira parte foi. Segunda parte. Volta do começo. Aí. É um desafio que cansa. Tá? Precisa de muita coordenação motora. Equilíbrio. Tudo isso a gente já trabalhou nas nossas aulas de circo. Através de outras atividades. Agora a gente está fazendo uma brincadeira. Que também tem esse objetivo. De trabalhar equilíbrio, concentração, agilidade, atenção. Tudo bem? Mais uma vez. Espero que vocês tenham bem. Quero agradecer de novo. Por todas as curtidas. Todos os retornos que vocês estão mandando para a gente. Está super bacana. Continue fazendo. Tá? E aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau. Tchau.